E olha o que chegou o meu cartão do Pag. Pega no meu Pag e balança. Foi muito legal não. Esse cara é mais engraçado. Investir em coçar é só meu e-cer. E o Júlio Cesar pediu para o japonês gravar um vídeo que... O Pag, eu já estava aqui há tempos para gravar. Chegou o quê? E não tinha gravado ainda, meu Deus do céu, e da terra. Porque está uma overdose só. E aí o Pag vem, né? Como bonitinho, olha lá. Chegamos, está esse aqui. Eles chegaram, o meu Pag. Ele vem bonitinho, tica-tica-tica. É, meio favelinha também aqui a embalagem. Mas é de graça. Não sei se é o foco, mas isso aqui é um cartão top, top. Topíssimo também, que eu vou mostrar para vocês agora. O meu Pag, ele faz parte do grupo. É a fintech do grupo A Vista. É um grupo que nasceu já há mais de 20 anos. E tem milhões de mentiras. Milhões de mentiras. Algumas empresas dentro do grupo. E uma delas é o quê? Meu Pag. Pega meu Pag e balança. Para com essa porra aí, meu irmão. Meu Deus, isso é muito ruim. Meu Deus, isso é aí da terra. Então, na verdade, quando o meu Pag surgiu, ele surgiu em 2017. E foi aquela loucura. Gente correndo. Gente gritando. Gente, meu Deus, querendo. Ai, ai, ai. Um milhão e duzentas pessoas quiseram logo de cara isso aqui. Porque em 2017, ter uma criança como essa era, meu Deus, era só alegria e puro tesão brasileiro. Ai, que delícia. E assim como o Credicard Zero e alguns outros também, que cartões japonês já fez para vocês. Eu acho que também pode ter ficado um pouquinho no tempo. Isso aqui tem que correr. Mas ele evoluiu isso aqui também, gente. 2018, 2019, essa criança evoluiu. Espero que evolua mais para ter competição para caraca. Botar os cartões para brigar. Nubank, o Inter, o Inter, o Pag. Tica, tica, tica. E vamos brigar para que melhorem o mercado para todo mundo, não é verdade? Tanto de juros, tanto de taxa, enfim. Tomara que melhorem para todos. E eu estou muito patrão na minha cadeirinha aqui. Mas antes de continuar, coloco o Zina aqui que nós vamos fazer o salvo. Momento salve. Meu nome é Marcos da Silvaredia. Momento salve agora vai o quê? Pessoa aqui. Ai, ai, da equipe toda. Alicia, beijo aqui. Mineirão, Mineirinho, Renatinha, Gilmar, Simãozinho, Carlão, Maurição, que já fiquei a Mineirinho. Fábio, Zé, Rafa Trader e... Ai, que demais. Vamos lá então. Então, o cartão meu Pag, ele tem a bandeira Mastercard. Então, como ele é Mastercard, ele também conta com o quê? O Mastercard Surpreenda. Aqui ninguém usa, mas todo mundo deveria usar, porque tem desconto para um desse tamanho aqui. Tem muito desconto, gente. Então, utilizem o Mastercard Surpreenda. Dá um pouco de trabalho? Dá. Mas vale muito a pena. E uma coisa bem legal disso aqui, em relação a algumas outras, na verdade, que tem por aí, é o saque limitado no banco 24 horas. Então, você pode sacar todo o dinheiro do mundo quando você quiser no banco 24 horas. Você também conta com a antecipação do pagamento da sua fatura. Então, se você gastou, sei lá, R$1.000, seu limite é R$1.500. Você quer R$1.000 ou você paga quinhentão na frente? Vale, Caio, você não precisa esperar o dia da fatura. Você já consegue antecipar e assim liberar o seu limite do cartão de crédito, caso seja necessário. O que também dá é para você antecipar a parcela. Então, se você fez o bagulho que você comprou em 12 vezes, por exemplo, você consegue ir pagando. Sei lá, deu para pagar nesse mês duas, você paga e você tem um descontinho ali para esse vinho, que é top também. Mas tem que saber se vale a pena ou não vale, no caso a caso, do brasileiro. E aí também tem um limite emergencial de até 15% do valor do seu limite. Então, se você, sei lá, você está f***, está precisando de dinheiro, e aí precisa do limite emergencial, você vai ter até 15% a mais. Isso ainda é gratuito também. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do japonês. Coloca o dedo no sensor, está aqui embaixo, coloca o dedo no sensor, safadão. Vamos lá, olha lá, olha a tela do japonês. O japonês conseguiu R$1.500,00 de limite no meu Pag. Olha lá, olha lá, Denis. Tica, arica, tica. E aí dá, tem mil coisas aqui. Transferência, convidar amigos, faturas, meu cartão de crédito. Tem umas partes legais, é isso aqui, ó. Me ajuda, que aí basicamente você consegue ver o que dá para fazer ou não dá no seu meu Pag, né? Então é bem intuitivo e bem legal aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Entrega, cartão de crédito. Vamos ver aqui, tá? Prazo de entrega, status do acompanhamento. Então você consegue ver aqui, ó. Até acompanhar a coisa do cartão. Se você quiser, você vai receber ali e já acompanha direto do seu aplicativo a entrega do cartão. Isso é muito legal pra você que é ansioso ou ansiosa. Aí precisa também, aqui algumas coisas sobre compra, depósito. Olha lá, como fazer depósito. Depósito de boleto ou depósito da fatura. Pagar a fatura com a digital. Qualquer pessoa pode depositar na minha conta. Como usar o valor que depositei. Saldo na conta. Como fazer o depósito. Então aqui, ó. Você consegue. Isso aqui é muito legal, hein. Você não sabe, e agora? Dá para fazer e gerar boleto. Então quando você gera um boleto, você consegue pagar. E aí vai demorar mais ou menos três dias. Isso normalmente cai antes, tá? Mas tá falando que aqui pode demorar três dias pra eles terem uma folgazinha caso dê algum tipo de problema. Mas tem, então é exatamente como a Nubank, só que ao invés de roxa. Azul tem antecipação de parcela, de antecipação de fatura. E depósito de boleto é Nubank melhorada por quê? Porque tem o saque liberado. Nubank é 6,90 que é liberado. Mas a Nubank vai chegar lá também. Pagamentos, depósito, pagamentos. Então você pode fazer alguns milhões de pagamentos. O limite da fartura, YTI, cartão de crédito. Já desbloquei o meu, internacional, falei pra vocês. Recargas, transferências, saques, taxas e tarifas. Olha lá, isso aqui é legal ver, ó. Se você, normalmente os bancos eles apostam muito no seu fracasso. Mas o meu pai aqui não é tão absurdo aqui, ó. Se você vai pagar 2% sobre o valor de atraso. Aí, ó, vai de 5,7 até 14 ao mês sobre o valor devido cobrado. Então se atrasou, não, você tá lascado também. Se atrasou também, tomou no toba. Não tem jeito. Banco, todo banco, ele aposta no seu fracasso. E toda vez que você fracassa, quem paga? Você mesmo, você é um... Ai, mongongo, meu Deus. Vamos ver aqui. Automaticamente, dúvidas sobre... Tica, tica, tica... PQQ, agora sempre que a sua fatura fechar, será exibido um aviso na parte inferior do celular, na timeline da app, valores cobrados pelo mercado e o quanto economizou. Todas as vezes que usou o nosso serviço durante aquele período. Essa parte eu não entendi não, mas não sei se vale a pena não, meu. Mas enfim. É mais um cartão, é isso aí. Bom, mas é basicamente isso. Então chegou o meu PAG, ele é bom, veio com um limite mais ou menos baixo, mas eu ainda não tô utilizando o meu PAG. Que eu já tenho um cartão que, meu Deus, saí da terra pra caralho, meu Deus. Nossa, como eu tenho cartão. É verdade. Então meu PAG vai ser mais um na minha listinha, mas é muito legal saber que pode contar com essa criança. Que ele é bom, que ele é seguro, ele é internacional, dá pra te fazer o saque que eu achei fenomenal. Então é basicamente isso. É mais uma opção gratuita e com ótimos serviços pra você. É basicamente a no conta melhorada, só que ainda não tem os rendimentos na sua conta. Isso aí eu ouvi dizer na internet ali, alguns boatos de que vai surgir ainda esse ano o quê? O depósito remunerado lá na sua conta. Você vai deixar o dinheiro parado lá e ele vai trabalhando pra você. Aí é top, top. Meu Deus. Peguei. Ah, acho que ia cair. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de cartões de crédito que eu tô fazendo. Meu Deus pra caraca, cartão de crédito aqui nesse canal. E aí eu peço, encarecidamente, que você se inscreva aqui no canal. Toca o tacariga aqui, ó. Pra o quê? Pra você receber toda vez que o japonês lançar um vídeo, a notificação. Compartilhe o nosso vídeo também do japonês, por favor, que todo mundo levar a palavra financeira. Se você for recusado pela Nubank, pelo Nex, pelo Banco Inter, tenta o meu Pag. Quem sabe você consiga, na verdade, essa proeza. O meu nome é Denis Miyabara. Investir e coçar é só conversar. Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr